Bom dia, hoje iremos tratar de uma proposta de viagem para duas cidades localizadas no Peru, sendo ela Cusco e Arequipa. O Peru é um país de arraigada tradição e de passado indígena, mas também fortemente ligado aos costumes impostos pelos conquistadores espanhóis, que chegaram à região na primeira metade do século XVI. Essa mistura de culturas deixou em seu vasto território monumentos históricos, igrejas e sítios arqueológicos, além de ter belas florestas, desertos e cordilheiras nevadas. Irei falar agora a proposta de viagem de sete dias para Cusco e Arequipa. A viagem para essa cidade será dos dias 19 a 25 de junho, sendo 19 até metade do dia 22 em Cusco. Antes de falar sobre o que faremos nessa viagem, vamos conhecer um pouco da história dessa cidade. Bom, Cusco era a capital e sede do governo do Império dos Incas, tornando-se a mais importante dos Andes, da América do Sul e principalmente do Império do Tavantissuiu. Essa cidade é o principal centro turístico do Peru, pois concentra em seus arredores uma infinidade de sítios arqueológicos da Era Incaica, como Machu Picchu, além de outras belezas naturais e históricas. Ela é uma das 24 regiões do Peru e fica no departamento de mesmo nome, com uma extensão de 71.986,50 km² e 3.350 metros acima do nível do mar. O itiom oficial é o espanhol. Lá podemos encontrar variedades de hotéis para qualquer que for sua condição financeira. Se você procura um hotel mais barato, só para passar a noite e descansar, indicamos o Curumi Hostel, que sai a partir de R$ 50,00 por dia, que é aproximadamente 33 sóis peruanos. Nele tem um Wi-Fi gratuito nas áreas comuns e um buffet de café da manhã gratuito. Fica localizado a apenas 150 metros da praça principal da cidade, O Museu Inca fica a 100 metros da propriedade e o aeroporto de Cusco fica a 5,5 km do Curumi Hostel. E se você procura um hotel mais confortável, elegante e com maior comodidade para passar mais tempo aproveitando a estadia, a Casa Andina Premium Cusco é adequada para você. Ela custa a partir de R$ 485,00 por dia, que é aproximadamente 322 sóis peruanos. E possui acomodação no centro de Cusco, com vista da Praça Limac Pampa e quartos tradicionais de frente para o pátio. A propriedade fica uma curta caminhada da Plaza de Armas, que é uma praça, e do Corincancha, que é um museu. Também possui Wi-Fi gratuito e seus quartos são construídos em torno de pátios em estilo colonial. Com varanda de madeira, todos seus quartos suíços fornecem TV a cabo. Nesse hotel, ainda há um restaurante gourmet da Casa Andina, o Alma Restaurante Bar, que dispõe de produtos frescos do Vale Sagrado e especialidades andinas. O bar em estilo colonial serve bebidas durante a noite, que você poderá apreciar no terraço. E por último, há também uma sala de estar e de leitura com a lareira. Além disso, o hotel fica a 10 minutos de carro do aeroporto. Lembrando que a moeda do Peru é o Novo Sol, e atualmente R$ 1,00 compra 0,66 Novo Sol Peruano. Para comprar um Novo Sol, é preciso reembolsar R$ 1,51. Mas sempre é bom conferir o valor atualizado, pois o Sol Peruano pode ter variação de acordo com a cotação do dia. Bom, irei indicar agora comidas típicas e restaurantes da cidade. Em Cusco, há uma grande variedade de comidas típicas da região, e falaremos apenas de duas, e indicaremos dois restaurantes bem famosos que poderão ser visitados pelos turistas que querem experimentar esses e outros pratos. O primeiro prato indicado é a truta frita, e você encontra lá a tradicional truta frita da Cusqueia, que é feita de peixe e pode ser preparada a partir da truta do rio ou da truta do mar. Esse prato típico é servido frito com arroz, mandioca, e se quiser pode adicionar molho. É muito fácil encontrá-lo em todos os restaurantes da cidade imperial. Já o segundo prato é a sopa de quinoa, e em Cusco também existe uma grande variedade de sopas. Muitas são feitas de trigo, quinoa ou abóbora. Uma das preferidas dos turistas quando visitam a cidade de Cusco é a sopa de quinoa, pois ela é muito leve e deliciosa, recomendada para consumir nas temporadas frias. Dois restaurantes que são bastante recomendados para experimentar a comida peruana são o Tinta Restaurante e o Ticholina. O Tinta é uma opção econômica e é uma mistura de restaurante e galeria de arte. Com um ambiente bem intimista, o local é pequeno e possui poucas mesas. O seu preço é tão bom que chama a atenção dos turistas, e seu menu turístico custa 20 sóis peruanos, que são mais ou menos 30 reais, dando direito à entrada, prato principal, sobremesa e bebida. Mas esse preço costuma variar conforme o valor da moeda. O Ticholina tem um ambiente mais formal, com música, uma clientela animada e drinks variados. Lá é possível pedir pratos comuns ou tapas, que são os famosos petiscos e que de fato são a especialidade da casa. Ele também é excelente para provar vinhos. Sua especialidade é a comida peruana e sua faixa de preço é a partir de 48 reais, que são aproximadamente 32 sóis peruanos. O seu horário de funcionamento são todos os dias, das 8 da manhã às 10 da noite. Bom, não podemos fazer uma proposta de viagem sem indicar locais de visitação. Lá em Cusco, há uma abundância de atrações turísticas, restaurantes e destinos para os turistas se aventurarem a conhecer. Entre eles está Machu Picchu, o principal destino turístico do Peru. Mas depende de Cusco, por ser a cidade de acesso, que conta com um aeroporto para receber os visitantes. Todo mundo que chega a Machu Picchu passa por Cusco, de onde também saem os trens para a cidade sagrada dos Incas. Muitos aventureiros preferem ir a Machu Picchu caminhando, podendo ficar 5 dias caminhando pelas montanhas. E também está localizada em Cusco, a Praça de Armas, um ótimo lugar para sentar-se ao final da tarde após as caminhadas e passeios históricos para descansar e apreciar a paisagem. A Praça Central de Cusco difere de outras pelo mundo, por contar com duas enormes igrejas. A Catedral tem 3 naves e 12 capelas em seu interior, muito rica em imagens, quadros, ouro e prata. A outra é a Companhia de Jesus, uma das mais belas amostras do estilo barroco andino. Chegando na metade do dia 22 de junho, que será o quarto dia de viagem, o destino será Arequipa. E a melhor maneira de ir de Cusco para Arequipa é de avião. O voo leva cerca de 1 hora e 22 minutos, com um custo de 45 a 100 dólares, que são aproximadamente 177 a 393 sóis peruanos. Arequipa é uma cidade peruana localizada a mil quilômetros ao sul de Lima. Ela é a segunda maior do Peru, com cerca de 800 mil habitantes. Ficam atrás apenas de Lima, a capital peruana. Podemos dizer que a região guarda riquezas históricas, culturais e naturais, para todos os gostos. Dos dias 22 até 25 de junho, a viagem toma o rumo de Arequipa, tendo a metade do dia 25 a volta para o Brasil, com o custo de 1.975 reais, aproximadamente 1.308 sóis peruanos, variando conforme seu destino de retorno. Assim como em Cusco, há diferentes preços de hotéis, conforme o que você procura. Se não for algo mais barato e econômico, mas sem deixar de ser confortável, temos o Lefoy Arequipa, a partir de 68 reais, aproximadamente 45 sóis peruanos. Ele é situado em um edifício de estilo colonial, a 200 metros da praça principal de Arequipa, e fica a 9,6 quilômetros do Aeroporto Internacional Rodrigues Ballon. O hostel Lefoy oferece quartos com Wi-Fi gratuito e varandas privativas. O café da manhã é servido na cobertura, e há um bar com o vício do vulcão. As acomodações do Lefoy contam com o vício da cidade e da varanda-terra. Além disso, pode desfrutar de churrasco na varanda-terra e de bebidas do bar. E se sua procura for um hotel mais aconchegante, luxuoso e por consequência mais caro, há o Pala Botica Hotel, a partir de 413 reais, aproximadamente 274 sóis peruanos. Ele oferece quartos no Centro Histórico de Arequipa, a apenas 200 metros da praça principal. O Wi-Fi está disponível gratuitamente em toda a propriedade. E há também um estacionamento privativo de cortesia no local. Para a maior conveniência, há também um bar no hotel. Todos os quartos estão equipados com banheiro privativo, com produtos de higiene pessoal gratuitos e secador de cabelo. Também incluem uma TV de tela plana e cofre. Alguns quartos incluem a área de estar e a propriedade quanto em recepção 24 horas. Sobre as comidas típicas, são conhecidas internacionalmente por terem uma grande variedade de pratos comparada a outros departamentos do Peru. E pelo seu bom gosto, pela forma como é temperada e sua pimenta vermelha. É por isso que os lugares onde são vendidos são chamados picanterias. Da palavra picante, que significa muito quente. Também indicaremos dois restaurantes de arequipa, que contam com uma variedade de sabores e opções. Rocoto relé no arequipenho, ou simplesmente rococó recheado, é um prato rico de arequipa e baseia-se em sementes de rococó e depois em uma espécie de molho, antes de assá-las com um pouco de queijo fresco. Ele é típico de arequipa e é uma espécie de pimentão recheado com carne, cebola, ovo, queijo e outros ingredientes. O solterico arequipenho é preparado com milho cozido sem casca, feijão descascado com cenoura e tomate picado, queijo fresco, azeitonas e salsa, servido com batatas e uma folha de alface. Os restaurantes conhecidos em arequipa são o Zig Zag e o Sol de Maio. O Sol de Maio é um restaurante com preços razoáveis e os pratos bem generosos. O local em si tem música regional e decoração temática e é recomendado fazer reserva antes de ir. Ele funciona de segunda a domingo, das 11 horas às 18 horas. Sua faixa de preço em média é de R$ 125,00, aproximadamente 83 sóis peruanos. O outro restaurante é o Zig Zag, é o segundo melhor restaurante da cidade. Ao contrário dos outros restaurantes, o Zig Zag tem um ambiente menor e mais intimista. Seu preço vai de R$ 80,00 a R$ 150,00 por pessoa, aproximadamente 53 a 99 sóis peruanos. E em Arequipa é possível visitar diversos locais ricos em cultura, como o Museu Arqueológico da Universidade de São Agostinho, que abriga grandes achados arqueológicos da universidade, incluindo objetos que já pertenceram a diversos povos pré-hispânicos, como Nazca, Tioanaco, Wari e Inca, e outros objetos de ouro e prata do período colonial. Também você pode conhecer a Catedral de Arequipa, que infelizmente foi abalada por muitos terremotos, principalmente de 2011, que derrubou uma de suas torres. A Catedral de Arequipa já foi reconstruída várias vezes, assim como a Companhia, a Igreja Jesuíta de Arequipa. Sua construção original retrata antes do século XVII. A entrada são 10 soles, mais a gorjeta para o guia, que fica aproximadamente R$ 15,00, porque não é possível conhecer a igreja sozinha. Encerramos aqui nosso trabalho, espero que tenham gostado e sentido vontade de conhecer essas cidades.